Pergunta rápida pra você. Você tem atendido muitos clientes através do seu aplicativo de troca de mensagens de texto? Tem atendido clientes através do Instagram, do Facebook? Tem atendido clientes através da ferramenta de atendimento online da sua empresa? Pois é, você faz parte de uma turma muito antenada. Você sabe qual é a importância de aprimorar e se qualificar para se tornar um corretor de imóveis online profissional? A importância é saber que o atendimento online imobiliário está ganhando o maior território do universo e você, como corretor de imóveis, não pode ficar fora dessa. Eu sou a Adeluna, do Corretor Conectado, e estou participando, oferecendo uma aula-palestra no Conamac. Você já se cadastrou para participar? É de graça e, ao vivo, uma semana de conteúdo para você. Agora, você já está ciente da importância da conversão do atendimento online imobiliário? Você atende por e-mail, chat, ferramenta de atendimento online oferecida pela sua empresa, por aplicativos de troca de mensagens de texto? Se você participa desse universo, você não pode perder a nossa aula. Por quê? Como eu posso melhorar o meu atendimento online? Lá eu tenho três ações importantes que você vai conhecer. Por quê? O seu comportamento muda o comportamento do cliente. No momento que a gente muda como corretor de imóveis, imediatamente o cliente passa a te respeitar e muda também. Agora, Adeluna, o atendimento online por e-mail, eu tenho como fazer algo diferente? Eu tenho como receber mais respostas do meu cliente? Tem sim. Não perca a nossa aula-palestra no Conamac e você vai saber mais três ações importantes relacionadas a e-mail. Porque se você não estiver atendendo bem através da internet, via chat, e-mail ou aplicativos de troca de mensagens de texto, você como corretor de imóveis, na minha opinião, tá morto. E-mail ou aplicativos de troca de mensagens de texto, e-mail ou aplicativos de troca de mensagens de texto, e-mail ou aplicativos de troca de mensagens de texto, e-mail ou aplicativos de troca de mensagens de texto.